O agito da primeira noite da Pecuária de Goiânia foi nos bares e boates do Parque de Exposição, que ficou cheio de gente animada. Linda aqui, a festa tá linda, pessoal, tudo bonito, muito bom, gostei, tô amando. Eu adorei o local, enorme, espaçoso, bacana lá fora, lugar pra comer, pra beber, muita gente bonita, tô adorando. Os shows começam oficialmente na noite deste sábado, mas esse pessoal já começou a curtir. As casas noturnas que já são tradição na Pecuária de Goiânia estão assim, cheias de gente bonita desde o primeiro dia de festa. E claro que teve muita música sertaneja. A dupla PH e Michel participou da festa. Os meninos novinhos já fazem sucesso no mundo sertanejo. A gente começou a trabalhar muito cedo mesmo, assim, desde os 15 anos eu trabalho profissionalmente com música, estivemos em outros projetos e hoje estamos aqui colhendo os nossos frutos aqui do trabalho do PH e Michel, mas que vem desde a infância. E meninos, me conta uma coisa, vocês acabaram de lançar uma música aí que tá estourada já, né? Pô, graças a Deus tá indo muito bem. A gente agradece a todo mundo que tá compartilhando com os amigos, a galera que tá viralizando a música, a música Disque Recaída. A gente tá colhendo muitos frutos com essa música na nossa carreira. Foi a música que abriu as portas pra gente do mercado. Então, dá uma palhinha pra gente. Vamos lá. Um Disque Recaída Bateu carência, liga Valeu moçada, beijão! Beijo! A pecuária deste ano foi lançada na última terça-feira. O evento que em 2018 reuniu mais de 400 mil pessoas e espera novamente um grande público. A população circunvizinha do parque também é beneficiada com essa festa. Eles têm aí a opção de agregar valores como venda de espaço pra estacionamento, venda de lanches, os hotéis, os bares, os restaurantes, os supermercados. Todo mundo agradece esses dez dias de festa. O primeiro grande show da pecuária de Goiânia 2019 é na noite deste sábado com Zeneto e Cristiano. A festa das patroas acontece na próxima quinta-feira com Mayari Maraíza. Eu assinei o Netflix sem poder e fiz até um jantarzinho pra impressionar você e você não veio. E Marília Mendonça. Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal e eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você.